O aumento no crime de furto de motocicletas em Governador Valadares tem assustado grande parte dos moradores e preocupado também as autoridades. Ontem, o grupo especializado em patrulhamento em área de risco solucionou mais um caso, com a ajuda da população. A equipe foi acionada e a vítima informou o furto. Vizinhos disponibilizaram imagens da ação e o suspeito foi reconhecido e preso. O veículo foi encontrado no centro de Governador Valadares. A motopatrulha, ao passar pela rua Bárbara Eleodora, reconheceu a placa e devolveu o veículo ao dono. Esse caso foi no bairro Esperança, aqui na cidade. Registros de furto de motocicleta em Governador Valadares no ano de 2022, olha só, acompanhe na arte, foi de 181 veículos. Já o roubo é quando há o emprego de violência. Foram 10 e, num total, 191 registros. Mas só de janeiro a maio deste ano, já são 94 motocicletas furtadas ou roubadas. Esses dados são do Observatório de Segurança Pública da SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.